A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um dia joias, outro dia o luar Gritos de dor, gritos de prazer Que o homem também chora quando assim tem de ser Foram tantas as noites sem dormir Tantos quartos de hotel, mar e partir Promessas perdidas e escritas no ar E logo ali eu sei Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu sonhei Tu serás assim E tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu te dou Sentado na poltrona Beijas-me a pele morena Fazes aqueles truques Que aprendeste no cinema Mais peço tempo Já me sinto a viajar Para a recomeça Faz-me acreditar Não desisto E o teu olhar mentiu Enrolados pelo chão Enrolados pelo chão Num abraço que se viu É madrugar Ou é alucinação Estrelas de mil cores É que está assim Ou paixão Hum... Esse odor Traz tanta saudade Mata-me de amor Dá-me liberdade Deixa-me voar Cantar e adormecer Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu sonhei Tu serás assim Tudo o que eu te dou Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu sonhei Tu serás assim Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu te dou 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 Eu te dou